Olá pessoal, olá meus amigos, meus inscritos do canal, meus seguidores Tô aqui mais uma vez pra gravar um vídeo, hoje sem um passo a passo Tá gente, porque essa semana foi muito corrido pra mim, desculpa por eu não ter gravado um vídeo na segunda-feira Também eu tive um probleminha aqui, fiquei muito triste porque eu perdi dois anjinhos de quatro patas E pra mim é segunda-feira, e ontem foi assim um dia muito pesaroso Porque os animalzinhos que a gente cria é praticamente nossos filhos Então a gente sente muito por isso, eu ainda tô triste, mas Deus vai confortando a gente E eu tenho mais cinco, porque eu gosto de cachorro E meus anjinhos eram pequenininhos, tinham um mês e quinze dias, então era bem pequenininho Era bebezinho, é iorque, mas é porque eles têm problema cardíaco E um morreu na segunda e o outro na terça-feira de manhãzinha Eu perdi meus cachorros Mas eu quero agradecer a Deus por mais um dia, por mais saúde, por mais paz Por tudo que Deus tem nos dado na nossa vida, porque Deus nunca, nunca falha Ele está sempre presente entre nós Quando a gente pensa que a gente tá assim, no fiozinho Deus fala assim, agora que eu vou te pegar na mão E é por isso que eu estou aqui hoje pra agradecer a Deus E passar uma dica muito boa pra os meus inscritos Pra as pessoas que estão trabalhando com as fibras de bananeira As pessoas que estão fazendo pra ganhar dinheirinho Então eu como uma pessoa que já tenho muita experiência na vida com artes Faz muitos anos, eu fui logista, como eu disse lá nos vídeos Faz assim, bastante tempo, né gente, que eu trabalho com arte, fabrico Faço tudo em arte, menos pintar tela, o resto, tudo eu faço E eu quero dar uma dica boa pra os meus inscritos Que tá tendo dificuldade de vender as suas artes, suas peças Porque nós temos as épocas boas de vender, não é só Natal Porque aí vem a Páscoa primeiro, abril Depois vem o Dia das Mães, que é maravilhoso Vocês trabalhar com vasos, flores, tanto artificial como natural Tudo é vendável E na parte da Páscoa, eu faço coelhos Tá pessoal, não tanto de fibra de bananeira Porque nem todos têm acesso a bananal A fibras de bananeira pra fazer coelho De fibra de bananeira Eu faço muito coelho, né, na época que eu tinha loja Que eu decorava vitrine Mas era com tecidos de todas as espécies Coelho empurrando carriola Vários modelos E uma escrita querida minha pediu pra mim depois Passar um passo a passo de um coelho Em fibra de bananeira Eu vou fazer esse pequeno vídeo depois Pra ela e pra todos que têm acesso a fibra de bananeira Porque nem todo mundo tem Mas vai ficar bonito sim Porque vai ficar rústico E o coelhinho vai ficar assim maravilhoso Pra colocar bombons Pra colocar ovinhos de Páscoa pequenininhos Pra dar de presente Tipo pra escolas que trabalham com as crianças na Páscoa Então vai servir pra fábricas Lojas grandes Que vendem bastante ovos Também vai servir Pra dar de brinde Porque é uma boa loja É uma grande loja Lógico Que vai acabar dando um negocinho Que eu vou fazer com reciclagem Com a garrafinha Eu vou mostrar Depois fica bonitinho E eu prometo que é No meio até dessa semana Na outra Eu estou ensinando o coelhinho Pra minha amiguinha Minha escrita querida Que me pediu A Maria Sapeli Olá Maria Sapeli Um grande beijo pra você E pra todas as outras também Que vão querer fazer o coelhinho Tá? Eu vou ensinar um pequenininho Porque eu faço ele de tamanho grande Pra aula não ficar demorada E também com a fibra de bananeira Porque eu estou tirando fibras novas Mas hoje eu andei fazendo umas corujas grandes E depois também eu vou passar um vídeo pra vocês Da coruja E vou ensinar o coelhinho E a dica de hoje Pra o povo não falar que eu falo demais Eu falo mesmo Ninguém vai fazer eu calar Porque se eu não falar Ninguém vai entender Muito bem A dica que eu vou dar hoje Pra meus inscritos Amigos E seguidores do canal É Vamos fazer Casas de passarinhos Tá gente? Eu entrei com umas 5 ou 6 casas Diferente uma da outra Mas eu aconselho vocês Pra gente Reciclar Garrafas Galões De água Até o grandão De 5 litros De 10 litros Parece aquele garrafão Aquilo lá Dá uma casa de passarinho Lindíssima Eu comecei É Ensinar vocês É Com reciclagem pequena Garrafinhas pequenas De álcool É De outras coisinhas Tá? Só que Como eu estou Na feira Sexta Sábado Domingo E feriado Fazendo uma exposição Em uma feira Né? Uma feira pública Tá pra todos Participar Né? E é uma vaga Que a gente consegue E todos aí Podem estar indo Né? Nas prefeituras Não sei Se tem um contato melhor Procure uma feira de artes Onde vocês podem Demonstrar o seu trabalho Vender o seu trabalho Pra ele não ficar em casa Guardado E nas épocas Agora Né? Como na Páscoa Dia das Mães Um bom presente Né? A mãe às vezes tem uma área grandona Mora num sítio E tem um espaço Pra colocar até Cinco casas de passarinho Essa dica que eu tô dando Hoje pra vocês É porque a experiência Minha foi cumprida Tipo Eu vou pra feira E o que mais eu estou vendendo Na feira Que tá tendo pedido E que tá vendendo mesmo É as casas de passarinho Porque a maioria das pessoas Hoje em dia Não criam mais passarinho Em gaiolas Né? Porque é um pecado Criar um bichinho Preso Ninguém quer ficar preso Né? Então Por que não você colocar Na sua área Na sua chácara Né? Porque tem as casas de passarinho Que vai na área interna E na área externa Na área externa Né? Vocês tem que usar resina Pra aguentar Entendeu? Pra chuva Bater o sol E elas não danificarem Tão fácil E na área interna Que é uma área onde não vai pegar chuva Vocês podem tá tendo elas Tanto na fibra de bananeira Tá? Como vocês podem tá fazendo elas Em tecido Porque como eu tô falando Tem muita gente Que não tem acesso A fibra de bananeira Que tem dificuldade Tem uma escrita minha Que falou Súria Eu vou fazer casinhas Com o quadro melita Depois que passa o café Que ele fica meio pretinho Então dá pra você Trabalhar com melita Tem gente que não tem Igual eu tenho Bastante fibra de bananeira Aliás As minhas Os meus troncos Estão se perdendo Porque eu não tenho Tanto tempo Pra tá tirando Essa semana É que eu vou tirar Em uns três dias E eu vou Tirar fibra de bananeira Pra eu me fazer Mais e mais Casas de passareiro Então nesse vídeo Então nesse vídeo aqui Que já tá em oito minutos Então vamos lá Vamos começar aqui Eu vou fazer uma Demonstração Das casas Que eu já ensinei E das que eu ainda Vou ensinar Tá pessoal? Essas casas Que eu tenho aqui São todas repetidas De três Porque eu faço Pra levar pra feira Então eu só tenho Uma agora de cada Porque eu vou fazendo E vou vendendo Eu não só faço As casinhas Pra gravar o vídeo Pra vocês Tá? Eu faço as casinhas Pra levar pra feira Enquanto valores Eu não tô muito A par Se eu posso Tá fazendo isso Aqui no canal Passando valores Mas eu vou dar Só uma dicasinha Pra vocês Mais ou menos Por cima Tá? Pra vocês entenderem Isso também depende De cidade Pra cidade Eu moro Em São Paulo Capital Tem pessoas Que moram No interior As pessoas Têm menos dinheiro Ou em outro lugar Etc e tal Então Vocês tem que ver Os valores Da cidade Que vocês moram Pra vocês Estar expandindo A sua mercadoria Num valor bom Pra que o seu cliente Possa comprar Porque você tem que calcular O que você gastou Que é o mínimo Dos mínimos Que você vai Esticlar um vasilhame Você só vai gastar A cola A fibra De bananeira Se for de tecido Vocês vão procurar Retalhos Pra usarem Não precisa comprar Por metro E se for fibra De bananeira Vocês vão usar O verniz Solamente É isso Que vocês vão usar Pra fazer Uma casa De passarinho Então aí vocês Têm que calcular Mais ou menos O valor A mão de obra A mão de obra A gente A gente Às vezes Nem põe Nós estamos Num mundo Assim tão Complicado Que nem o trabalho Da gente A gente coloca A gente coloca Uma porcentagenzinha Em cima E o material E o material Que você gastou E vamos Que vamos vender No meio Aqui Do nosso vídeo Eu vou dar Mais ou menos Uma dica De valor Pra vocês Saberem Quanto vocês Podem vender Então a primeira Casinha Que eu vou mostrar Pra vocês Que eu já coloquei Lá Eu vou ser bem rápida Eu vou baixando Porque eu vou colocando No chão Porque tem várias Aqui Essa daqui Que foi lá Do fluido Lá de carro Que eu falei Pra vocês Sucesso Tá Muito sucesso Ela deu Na feira Então olha Todo mundo Comprou Essas casinhas Quem chegou Na minha tenda Comprou Essas casinhas Então eu tenho Ela assim Tenho essa daqui Que é com tecido Que é o mesmo Fluido Eu só não cortei Tá Aquela que ela tem Esse negocinho aqui Eu deixei Essa daqui Eu fiz uma casinha Diferente Que eu não vou nem Explicar pra vocês Vai dar pra vocês Perceberem o que Tem aqui Uma bruxinha Lintinha Olha Com escadinha Essa é mais Pra dentro De casa Muito bem Eu já mostrei duas Então eu vou baixar aqui Vou colocando E vocês vão vendo Essa daqui É com a garrafa De De água sanitária Também eu mostrei Pra vocês CD Ó Tá vendo Três CDs De água sanitária Linda Maravilhosa Eu amo Todas essas casinhas Essa daqui É a outra Também de fluido Que eu coloquei Tecido Na parte de baixo Fibra de bananeira Folhagens Né E passarinho Na portinha De pendurar Olha aí Ó Então elas vão ficar Rodando assim Olha lá Maravilhoso Muito bem Deixa eu ir rápido Essa daqui É a casa De João De Barro Que eu acho Que eu não Ensinei ainda Ou já ensinei Eu acho Que eu não ensinei Tá Se eu não ensinei Eu vou ensinar Essa é a casa De João De Barro Eu acho Que eu ensinei sim Tá Também com galão De água sanitária De 5 litros Olha que maravilhosa Muito bem Essa daqui Também é Outro modelinho Tá Com todozinho Na frente Com garrafa De água sanitária Ó Tá vendo gente Tem gente Que usa muita água sanitária Então vamos Catar os vasilhamos E vamos reciclar Ajudando a nossa natureza A ficar maravilhosa Tá gente Sem poluição Essa daqui Também Essa é feita Com jeans E é uma garrafa Ai gente Eu não sei Que garrafa é Ah tá De confort Ó Essa é uma garrafa De confort Tá Eu fiz ela Com palmeira imperial Fibra de bananeira E todozinho Olha Bem linda Linda mesmo Ó Tá Ela tem janelinhas Eu até fiz tortinhas As janelinhas Tá pessoal E gravetinhos Do lado Olha que linda Muito bem Deixa eu andar mais rápido Aqui senão não dá tempo Essa daqui É Eu tenho Eu dei vídeo nela Lá no No começo Ela é um Baldinho Olha Esse é um baldinho Tá E aí a gente vira Ao contrário Vem E faz a casa De passarinho Também é vendado Muito boa E ela é Ela é grande Tá pessoal Ela é bonita Eu gosto Aí eu ensinei a casa De João de Barros Sim Tá A outra Que eu ensinei pra vocês Ó A outra Que tá aqui Bem rústica Eu usei tecido Em cima Fibra de bananeira Flores De juta Ó Tá vendo Essa daqui Eu nem coloquei Passarinhozinho ainda Porque eu nem terminei Ela vai pra exposição Essa semana Olha que maravilhosa Ficou tudo no chão É Deixa eu ver aqui Essa daqui É aquela Que eu fiz lá Com Onde que vem O cacho O cacho de coco Desculpa É da palmeira imperial Olha Tá vendo Ela fica toda Parecendo que foi Trançada Pelo passarinho Porque eu já vi Passarinho fazendo isso Só que eu também Aprendi com eles Ó E eu transei A trança de quatro E fiz ela inteirinha Aqui também Eu já passei o vídeo Pra vocês Olha Maravilhosa Deixa eu colocar aqui Vou pegar a outra Essa daqui É a mesma coisa Tá Que Aquela que nós aumenta Aqui com papelão Que eu ensinei bonitinho Pra ela ficar gorda Só que o vasilhame Que tá lá dentro É um vasilhame De álcool De um litro CD CD em cima Toda No tecido Malha Trançada Cordinha Tá gente Linda Pra pôr na área Esse daqui É o comedouro Né Que eu mostrei também Que fez sucesso Na feira Tá aqui ó Onde que a gente Eu fiz até O negocinho de água Tá pessoal Pra colocar água É o nosso comedouro Tá Maravilhoso Só tenho esse aqui Tá gente Eu já fiz Mas já vendi Por isso que eu tô falando Pra vocês Que é vendável Nossa mercadoria Tá pessoal E Essa daqui É uma casa ainda Que eu não É É Ensinei vocês lá No canal Mas eu vou ensinar Essa daqui É feita toda com malha Ó Eu vou encostar bem Aqui ó Pra vocês Já ir Preparando Pra gente poder fazer Essa casa Porque ela é grande Ela é de parede Tá pessoal Ela não é de pendurar Olha Quanto Lugarzinho Pra moradia Tá aí Não vai brigar ninguém Nós vamos alugar Olha quanto Aluguel Nós vamos ter Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis casinhas de aluguel Pros passarinhos Ó Nós não vamos cobrar nada Pra eles Olha que linda Olha que chai Aí o que que eu vou fazer Depois Eu vou colocar A luminária Dentro dela Porque ela vai na parede Quando eu for ensinar O vídeo Pra vocês Isso aqui Eu vou ensinar A vocês Trabalhar a luminária Aqui dentro Pra ficar acesa À noite Pra decorar A sua linda Água Tá bom Essa daqui Também Eu não fiz o vídeo Ainda Vocês me aguardem Porque eu coloquei Um shot ontem Tá E ela vai Essa também é de parede Aqui olha Atrás Olha que maravilhosa Com um galão De Aquele quadrado De Cinco litros Tá Ficou parecendo um monstrinho Olha Os dois buracos Que eu fiz aqui Eu nem notei Que ficou parecendo um monstro Aqui eu coloquei Florzinha de tecido De organza Ó Tá Pra decorar Coloquei até pedrinhas Aqui gente Não sei se tá dando Pra vocês verem Ó Tá pessoal Fibra de bananeira Tá Telhado Olha Eu fiz todo bonitinho Pra que eles venham E fica com a gente Olha Todo dia vim comer Olha que maravilhosa Então Eu vou ficar com essa casinha aqui É Pra Nós terminar o vídeo Pra não ficar muito longo Então Eu vou terminar com ela Aqui pra vocês Vou virar um botão Aqui a câmera Tá gente Aí desculpa Que balançou Pra Vocês assistirem lá O vídeo E correr lá Atrás da fibra de bananeira Pode ser Com tecido Também Eu vou dar a dica Com tecido Então E a dica que eu vou dar pra vocês Eu digo uma coisa Das menores casas Que eu tenho Aqui Que eu mostrei Do fluido É a menor casinha Que eu tenho A partir de 60 Pra cima E não pra baixo E não pra baixo O valor Ok Que Deus abençoe Grandemente Tá Procura uma feira de arte Vão trabalhar Vão vender suas coisas Que Deus abençoe Nós todos E eu vou terminar Esse vídeo aqui Agradecendo a todos vocês Mandando um forte abraço Para todos Todos os meus inscritos Tá Seguidores E amigos Que frequentam o meu canal E um beijo de luz No coração E ficam todos com Deus E até breve Com o meu próximo vídeo Beijo de luz